O barulho do capeta, que isso? Vou casar pra ir, hein? Eu acho que é o Gui, mano. Nem eu não. Caralho! O maluco é brabo? Hum, nem. Bora de administração, mano. Pega o Frost aí. Só pra trollar os caras, caralho. Essa aqui a gente vai pegar lá embaixo. É só colocar as trep? Tá, eu pego o Frost, vai. Ah, não tem o Frost. Já era. Aí, boa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha a minha pintura aí, mole. LGBT. Gostei. Gostei da minha pintura. Da hora. Ah, porra. Para todas as mulheres. Coloca o Frost em cada janela, mano. Capache em cada janela. Aqui, ó. Coloca uma aqui, ó. Uma aqui. Outra na janelinha do lado. Ô, olha só pra mostrar antes de começar o bagulho aqui, ó. Alguém tem perimbinha? Ainda dá pra bugar o escudo, mano. Dá pra bugar o escudo ainda? Bota o escudo na porta e ninguém entrar na janela. Acho que dá. E reforça o objetivo, reforça o objetivo, hein. Coloca uma perimbinha ali, ó. É, 12 também. Coloca a mão de perto da janela, mano. Tá Frost, senão o cara vai quebrar no rapel. Aí, mano. Tá bom. Beleza. Vou colocar, pera. Vou quebrar o sapão pra rotacionar. 4 na cara. Eu vou tomar só uma balinha aqui, só nessa Frost, mano. Ele não destrói, ó. Que nem que tá com o áudio da PV, mano. Coloca o áudio no jogo aí, é melhor. Pra ouvir. É, velho. É, fica bugando. Pra não dar eco. Tô miado, hein. Ah, nossa, mano. Na porta tão baixo. Tem dois, velho. Tem dois. Tem dois. No pixel que tu abriu, Major. Um deles é o Black & Bang, mano. É o Black & Bang. Mano, tô miado, mano. Tô com seis de vida. Tava aí, tava aí, Major. Dois. É x-tweet. Mas eu acho que a Frost já matou. Eu matei, ó. Tem aqui, ó. É, tem outro. Tem no Ratel. Tô cuidando aí. Ô, Major tá num piso em cima dessa porta aí, ó. Mateus, que tu vai tirar a cara. Matou inimiga controlada. Sai agora mesmo. Olha, tem nego aqui, ó. Tô espontando, tô espontando. Tem nego aqui, ó. Ó, espontei ali. Segura aí, galera. Tô chegando aí. Boa. Tem aqui. Tem pra cá, ó. Espontei. Pra cá. Segura aí, né, cara. Ah, não, mano. Não apareceu pra mim. Tá na escada, na escada. Na tua esquerda, Major. Aí, vai botar a cara aí. Só segura. É nosso. Ó, disse. Vai por aí, vai por aí, vai por aí. Nossa. Ah, mano. Da onde? Até que tava na sala. Ah, eu matei. Foi vacilo, galera. Quem tá fazendo isso, mano? Né? Vai ler estranho. Tem pra eles pegarem na garagem. Eu vou pegar o Tecker, então. Vai que, né? Tem que ser um burro assim, não, mas... É B. É B. Bora atrás e daí, meus queridos. Jogar... É B. Eu vou ficar, né? Eu acho que é o Advancer de que tá com esse barulho. Bora ver se... Hum... Não, não é. É garagem. Maravilha. O container biológico foi organizado. Pô, ali do cara tá batendo, eu acho. Isso tem ela, mano. Que é a da velha. Ah, na moral. É o Matheus Fox que tá com esse barulho. Não, mesmo o Ben ter tirado a Kog e o bagulho dele lá. Olha a Valkyra jogando câmera lá. Jogou na árvore, provavelmente. É a reforça aqui? Na árvore? Não tem nada aqui não. Jogou sim a Valkyra jogando câmera aí fora. Calma aí, calma aí, Termite, calma aí, Termite, calma aí, Termite. Vai, vai, estoura, estoura. Ai, caralho. Estreio meu drone. Hora de abrir uma nova entrada. Boa trabalho. Como, mano? Que muito confio da minha vida. Eu tenho headshot na caveira. Como assim, meu? Caveira tá em cima, mano. Tá aí o Matheus. Ah, o Matheus não tá me ouvindo. Eu botei ele. Aonde? Caveira tá lá em cima, mano. Tá no salão principal. Aí ele... Tá meia. Olha, eles abriram o sapão do banheiro lá e tal. Nossa! Direita, Major. Tem o Hulk, mano. Vai ser. A escada. Fazer ele, sumiu. Olha, tô despotando ali, hein. Lá onde eu vou... Ah, lá onde eu despotei tinha negro. Coloquei na curva. Na esquerda, Matheus. Esquerda, o Advanced. Tem esquerda nessa salinha aí, ó. Esquerda, esquerda, Matheus. Esquerda. Mais esquerda, Matheus. Suspender a proteção do container. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Foi. Perfeita o container biológico. Olha, tá na porta. Entrou, entrou. Aqui, ó. Espotei, espotei. Vou espotar. Boa. Vou espotar o último. Vou espotar o último. Marca a escada. Tá vindo pelo mesmo lugar que ele. Mesmo lugar que ele. Tá na porta, tá na outra. Ó, espotei. Boa, cara. Ó, Maurício, você viu aquela que eu fiz na caveira no ar? Não vi não, mano. Eu tava olhando as câmeras aqui. É bom, na moral, velho. Foi muito, tipo, que nem GTA. Assim, colou a mira, velho. Ela pulou, veio no ar. Colado nela. Que isso. E aí, Maurício, vai defender onde? Garage, embaixo, em cima? É, garagem, garagem. Ô, Maurício, você sabe subir em cima daquela máquina de refrigerante? Sei não. Mas o cara tava lá ainda agora, então... Então ele já... Bora registro, então. É, Maurício, já morre. Bora registro. Registro, 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 registro. Escolha registro. Aí. Não? Não é não? Aí. É, aí. Olha, Major, 4 barra 1. Desculpa aí. É, Major. Major tá como? Vem só um aqui comigo aqui em cima pra reforçar o sapão. Oi. Vou ficar aqui por cima, hein? Tentar rotacionar. Meu Deus. Vai que eu dou sorte, né? Tá, eles nasceram uma na minha boca da garagem, tá ligado? Tá mirando a porta da garagem. Ah, mentira, mano. O cara tá atacando o tiro, caralho, mano. Lá em cima o jacau entrou, mano. Tancou três tiros, meu, de esculpeta. Ele pegou três tiros e não morreu. Lá em cima onde? Lá em cima a gente defendeu. Caralho, o jacau tancou três tiros, meu, viado. De esculpeta ainda. Fudeu. Alguém olha na minha cama. Nossa, na escada, mano. Tá aí, o Advanced. Tá aí, o Advanced lá. Aí, eu morri pra ir. Vai devagar, mano. Tá na escada. Vai descendo pela outra porta aí, ó. Aí. Essa escada? Ou a outra? Esquerda, 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 esquerda. O Hermat tá na garagem. Aí, ó. Agora, vai pro outro lado. Se os caras sabem que tá aí. Fiquei de olho no sapão lá e tal. Acho que eles tão lá embaixo, na garagem, mano. Atirando. Tenta anotacionar. Não, pelo, 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 pelo... Aí, pelas caras de milhoca aí, ó. Aí, da direita aí. Olha a crema, olha a crema. Aí. Olha lá. Boa. A gente morreu, o Mateus. Ah, o Mateus tá mutado. Na garagem? Ah, volta pra os ativar aí, eu vou. Ah, joga uma câmera aí, vai. Tem uma câmera. Tem uma câmera aí, joga uma câmera aí. Joga uma câmera aí, joga uma câmera aí. Vê aí, esse cara tá aí. Olha o teu pezinho, hein. Se ativar aí, já era. Tá ligado. Eu acho que ele vai aparecer aí, atrás de... Aí, ó. Caralho. Eu queria matar na faca, eu sou muito doente, velho. Boa. Nossa, Major. Que isso, que é isso? Major, estragando o velório. É, velho. Pô, que isso? Caralho, pô. Tá louco, Major? Eu pensei que aquele porra lá... Eu pensei que aquele porra não tinha me visto, eu ia matar ele na faca. Ah, eu quero emocionar. Eu quero emocionar. Já tá em choque, já. Deu uma cisterna. É, o quê? Caralho, Major carrega demais, velho. Meu Deus. Foi quase um cara, não foi? Só me carrega. Sei lá. Só me carrega. Na gorinha eu carreguei, agora retripou. Tá gravando, né, Manu? Com certeza. Tá lá onde tava o novo. Olha essa caveira. Meu Deus, cara. Caçadora de drone do caralho. Tá louca. E nem explotou a caveira. E nem explotou a caveira ainda, olha. Ah, eu tô muito fodido com esses spots desse jogo. Não gostei desse negócio. Que porra eu quero fazer, Major? Opa, o Dronaldinho aqui, ó. Deitei. Porra, deitei o cara, velho. De drone? Porra, pega o Drone. Não. Eu vou pegar aqui. Pô, já levantaram o cara. Caramba. Porra, os caras são rápido, hein. Olha o Bench aí, ó. Olha o Yagra aqui, ó. Nossa, velho. Que balinha aí, totalmente. Porra, tá sem munição, cara. Vai por aí, não. Vai por aí, não, monstro. Porra, tinha deitado o cara, mano. O safado mesmo me pegou ainda. Vamos, mano. Eu quero ir. Vai por aí. Vai por aí. Porra, tem aí atrás também. Cuidado, tem nego aí atrás. Ó, levanta a mira, levanta a mira. Ah, da onde, mano? Da onde eu levei? Aí, tem botinha aí, ele bota. Deu a matar, né? A vó, ele tá lagada. A vó, ele tá no corredorzinho aí. Tá no escorredor aí, Matheus. Ah, Matheus não tá vindo. A vó, ele morreu, mano. Nossa. Boa. Boa. Que isso, mas eu não carrega demais. Ele tá bem em cima ou embaixo, Yagra? Tá bem em cima, só que eu acho que ele desceu. Mano, que que eu fico que cê tão azarado? Vá morar. Você, imagina. Eu acredito. Isso é muito bom para a cliente, não. Se vim... Vai pro outro lado. Se vim te... Ih, não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Estoua. Estoua esse sapo aí, vai pelo outro... Entra pelo outro... Entra pelo outro, estoua esse. Entra pelo outro, essa moto estourou. Não, não. Entra aí, entra. Vai dar tempo. Ó, falei? Nossa! Não, ia dar tempo, bom. Pô, essa safada tava marcando os dois lugares. Nossa Senhora. Eu acho que tava só ele no objetivo e o Otávio tá sendo antes de vira. Caralho, o negócio vai ser tenso, moleque. Vai ser garagem? É o jeito. Caralho, qualquer demonstração. É o jeito, bora garagem. Moleque, tem que enganar agora, hein. Major, não abandona esse smoking. Meu Deus, mano. É força, nego. É força. Vem em vosso banheiro lá. Joga uma câmera lá fora, Valkyrie. Lá na frente da garagem, sei lá. Vou tentar, vou tocar. Na frente da garagem? É. Eu vou tentar com a câmera aqui atrás mesmo, pra te ficar olhando aqui pras costas, pra não ficar, pra não pegar a atitude de surpresa. Olha a porta lá que tu abriu, Valkyrie. Vai lá, mano. Calma. Peraí segundos. Porra, que trincheiro. Tô zerado. Desceu lá embaixo, desceu aqui, hein. Aqui no registro, desceu. Desceu o registro? Desceu. Preparando o sensor. Oh, caralho. Pegou? Boa. Claro. Maurício safado, já ia roubar, né Maurício? Tá ligado. Eu não, vai que tu morre pro cara aí, tem que ficar atento aqui, né? Entendi. Preparando o sensor cardíaco. Poxa, tá onde? Tá de cima? Porra, a gente tá entrando. Poxa na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Puta que pariu, o tiro tá rolando aqui. Olha esses viadinhos também. Mano, que é mentira, mano. Mentira, velho. Ah, eu achei. Vem aqui. Deixei ela muito humilhada, mano. Ah, batei, batei aí, batei aí. Daí, Maurício, daí. Ah, não. Traz o caminho branco, traz o caminho branco. Caminho branco. Aí. Ah, vai com a maluco. Faltou bala na minha arma. Faltou ser bom. Moleque. Eles vão pegar onde será agora? Já ganharam o registro? Ganharam. E agora? Não, não. Ganharam. Não, ganharam não. Deixa eu pegar lá em cima, então. Não. Eles ganharam o garagem, não. Eu não matei todo mundo, também. Ruxa aí. É. Porra, eu ia pegar a Fuse, mano. Vai que dá certo. Encontra a localização do container de ônibus. Mais dois. Bora tentar levar pra cima com essa porra, véi. Pra ganhar. Acho que é garagem, é garagem. Porra, por que eu não fui de Fuse? Meu Deus. Pada que pariu. Vou guardar meu dronezinho pra meter o louco lá. 10 segundos pra inserção. 5 segundos. Não, não. Eu exportei o cara. O cara não... Vai ter Spaw Kill, hein? Vai ter Spaw Kill. Vou marcar aqui, ó. É com o Matheus, olha. Vou exportar o cara com o Matheus. Eu não matei, abre aqui. Posso? O que que deu aqui embaixo? Estourou? Foi um choque. Acabou. Calma aí, calma aí, calma aí, termite. Estou baixando o volume da TV aí. Não, Matheus. Puta que pariu. Nossa, roubou. Eu deitei, Matheus. Apareceu o ferimento aqui, mano. Vai estar de boa. Está suado. Tá, eu dou uma aqui atrás. Peguei. Peguei um aqui. Ah, não, cara. Poxa, de onde eu morri? Porra, o Doc abriu um pixel lá na porta, mano. Caralho. Ô, Gui. Sabe o caminho branco aí? O Doc tá aí do lado desse caminho branco aí. Lá no finalzinho lá do corredor aí. Aí, ó. Vai, 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 que tu pega, vai, que tu pega, vai, que tu pega. Até de costa. Não, Vara, não. Aí, aí tem um Doc aí, Og. Boa. Caralho, mano, vai ficar cedo. Caralho, mano, vai dar merda. Olha aí, olha. Atrás, 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 Gui. Tá aí. Tá na cozinha, tá na cozinha, o gancho. Boa, caralho. Meu Deus, que horror. E horror, e horror. Bora se aposentar, bora se aposentar. Fiquei cego, mano. Olha isso, pelo amor de Deus. Tinha de deixar ali tudo. Ô, Maurício, corta aí, por favor. Moleque, eu vou pegar a minha metralhadora do... Metralhadora, é... Tá louco. Ai, mano, fudeu. Vai vender? Não sei, mano. Tô pensando. Acho que a revista é melhor, né, não? Então, vamos. Mano, eu dei 5 assistências e fiz 1 eliminação aqui, mano. E eu 2 eliminações e 6 assistências. Não, e 5 assistências aí. Ai, meu Deus, tô triste. Eu vou reforçar a nossa pão com o Gui. A gente vai querer entrar pela garagem, eu acho, mano. Fecha as portinhas lá de perto da garagem, lá. Fecha as portinhas de lá, que a gente vai por lá. Fecha tudo. Colocou a câmera lá na garagem. Dentro da garagem? Ou seja, eu botei na saída dela e na entrada dela. Peguei o cara que tava em primeiro lá, mano. Sai daí, ninguém marca esse palmo mais não, mano. Bora segurar essa porra aí. Eu já falei, viado. Mateus, tomou no cu. E aí estão, escada de caracol? E aí estão, escada de caracol? Ah, não, cara. O cara me caçou, mano. Tá louco? Garage, 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 garage. Tem lá em cima. O garagem é meu. Dá cara, não. Vamos com a quimbra. Fica a porta aí pra mim, por favor. Vou voar aqui na câmera. Tem um lá, tem um lá. Boa. 3x3. Só segurar agora, hein? Segura, só falta um minuto. Acho que o Major vai pegar um aqui. Passou, passa o Major. Nossa. Ele sabia que o Major tava lá. É. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá baixa. Nossa, mano. É, é, fudeu. Olha, tem um na portinha aí, olha. Vai na portinha. Olha, vou exportar, vou exportar, vou exportar. Entra, entra, entra. Rápido. Exportei. Ah. Uma nova. Uma nova. Dá pra ele dar a presteza abaixada. É que, mano, não dava pra recarregar, tá ligado? Não tinha mais C4 também? Ah, não. Ele jogou num teto pra matar o cara que tava no cinto. É, porque o cara explotou, daí eu pensei que ele tava lá. Ah, entendeu. Mano, eu vou pegar fios e foda-se. Vai dar certo essa play. Se eles pegarem garagem, mano, vai dar muito bom. Ah, mano. Nossa, que mancada que eu dei, velho. Alguém pega tweet aí? Tweet e... Eu espero que eles peguem, mano, a garagem, pelo amor de Deus. Encontre a localização do container biológico. Ó, até registro vale também. Deixa que seja embaixo essa porra. É registro, né? Acho que é registro. Mano, eu vou esconder meu drone aqui. Mano, o cara tá seguindo meu drone. Não é só o teu. Não, mas eu vou pular pra longe... Não exportem o meu drone, mano. Ah, destruiu meu drone, filha da puta. Puta que pariu. Meu Deus, te fodeu. Ô, Gui. Que, cobra? Cobra não, não gasta não. Eu sou Ash, velho. Eu abro. Tô só. O Bench tá em cima. Olha o Bench, não sai de cima, mano, filha da puta. Tá em cima, tá em cima? Tá, tá em cima. Tá guardando os sapão. Filha da puta, mano. Eu vou pegar ele pelas costas. Eu vou tentar, pelo menos. Ele tá na sala, mano. Ele tá em cima, mano. Ele tá na sala. Olha o Doc aqui, mano. Olha o Doc aqui, mano. Ah, mano, na moral. Nossa, tem um no banheiro. Valkyrie no banheiro lá de cima, velho. Vá onde eu morri, mano? O Doc tá lá. Tem Valkyrie no banheiro de cima. Que filha da puta. O Bench tá lá na... Registração, será que não é? Registro? Ele tá aqui, desse lado aqui, ó. Ele tá no banheiro? Rotaciona, ele por trás de ti. Atrás de ti, Major. Olha lá, um corredor lá, mano. Tem Doc. O Bench, vai no andar de cima. A Valkyrie tá no banheiro. Atrás de ti aqui. Aí, tinha o Doc que matou aí. Fudeu. Desce, desce. Desce. Aí. O que ia dar? Boa. Valeu. Desce, desce, desce. Fala que falta 40 segundos, hein. Mataram o Bench. O Bench tá aí, sim, mano. Não, o Bench tá ensinando ainda, eu acho. Atrás de... Atrás de... Ixi. Foda-se, rusha logo. Vai dar mais. Não! Uxi! Matou ele, deu até calma. Tô botando na frente dele. Eu vi. Só o rusha, pai. Só o rusha. Ixi, era entregado a tua posição. Como? Caraca, velho. Ultimo. O cara mudou 7. O cara mudou 7. Bora lá, hein. Ainda tem... Q8. Pô, se a gente fizer de bobeira, velho. O azul do que tava marcando o meu... Minha entrada lá dentro. Oxe, ganhei 0. Vamos continuar? Bora. Nem eu, tô novo. Eu também. Aí sim, hein. É daqui... É daqui...